Música Música Andei não certo Sem rumo certo Buscando a paz e descanso Eu procurei por tantos feios Justificar meus erros Mas ao clamar meus olhos Cadê? E agora abro o seu entendo O amor derrubado a lhe morrer Sacrificio de sangue Sacrificio de sangue E doido, pecador Não sou perecedor Mas a graça do Senhor A graça do Senhor Me abro a glória Naquele dia Me alegrarei em gratidão Tocarei as marcas Marcas de vitória Vestido é o pecado Perante de mim Me trouxerim Me trouxerim E a honra da cruz Eu entendo a dor E a honra da cruz Sacrificio de sangue Sacrificio de sangue Eu entendo a cruz Eu entendo a dor E a honra da paz 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 Sacrificio de sangue Sacrificio de sangue Sacrificio de sangue Sacrificio de sangue Não sou merecedor Não sou merecedor Diga mais uma vez Não sou merecedor Não sou merecedor Tocarei as lábias Nação Glória a Deus 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 Glória a Deus